Dias turbulentos Você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas Escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil Suportar o que você já suportou Todo sofrimento É passageiro Mas confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos Você enfrentou Você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas Nuvens carregadas Escondem o sol E a esperança E a esperança se foi Não tem sido fácil Não tem sido Suportar o que você já suportou Todo sofrimento Todo sofrimento É passageiro Mas confia no Senhor Ele tem coisas maiores Pra te dar Olha pra Deus Olha pra Deus Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas você Não será Atingido Refúgio e fortaleza É o Senhor Seu porto seguro Em tempos de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma te chegará Do teu lado Tu tem anjos armados Com a missão De proteger os salvos Você é um privilegiado Então Você se conselhou Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Não vai te abater Olha pra Deus Não tenhas medo Pra tudo Ele tem Um plano perfeito Viva em paz Não perca a fé Não perca a fé A seta do mal Não vai te abater Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você Deus tá cuidando de você